A paz de Deus a todos vocês. Mundo perfeito. Sobre a origem de tudo, temos que se o nada se transformou em tudo, Deus fez o nada para que esse se transformasse em universo. O nada não poderia se criar sozinho. Ou Deus fez o universo, ou Deus se fez o universo. Deus é poder. Se Deus tivesse se feito o universo, este quer ser perfeito, e portanto, os homens teriam que ser anjos. Como Deus é poder, ele poderia se tornar imperfeito. Caso essa fosse a sua vontade. E nessa situação, buscar a perfeição seria contrariar a sua vontade. Como evidentemente não é o caso. E considerado que um ato de Deus não pode resultar algo imperfeito. Deus é perfeição. Ele nos mostra a perfeição na natureza, no amor, no amor entre os homens, no amor que ele tem por nós. Deus é amor. E que Deus se fez o universo para evoluir rumo à perfeição. Ou seja, o universo é perfeito. E portanto, evolui rumo à perfeição. Na natureza se vê a perfeição, se vê o amor. Se vê o amor de Deus por nós. Deus é amor. E ele nos amou tanto, que se fez presente em tudo, na natureza. No abraço de um amigo. Deus é perfeito. O mundo é simplesmente belo. E ao mesmo tempo, simples e complexo. Uma grandeza assustadora. Não tem origem e nem fim explicáveis. Tem uma capacidade ilimitada de se modificar, recriar. Nada é criado pelo homem ou é ser suficientemente belo ou perfeito, como comparado à natureza. Ou muito menos ainda será grandioso, quando comparado ao universo. Da mesma forma que é impossível tirar umas conclusões sobre as belezas da terra, a partir de um único grão de areia, é impossível analisar. Deus é amor. Deus é perfeição. Deus... Deus nos mostra a sua beleza, a sua capacidade de nos amar, através de um simples toque da natureza. Reconhecer a perfeição da criação divina é uma questão de bom senso, de respeito, para com Deus e de humildade. Deus é perfeição. Deus... Deus criou o homem com o dom de amar e para evoluir a perfeição por meio de amor. O ódio é criação do homem. Nenhum mal teve origem em Deus. Deus é amor. Amar a Deus é respeitar a sua grandeza, a sua perfeição e o seu amor, e para tanto é preciso. Devemos ter em mente a oração, o amor ao próximo, para alcançar um estado de paz, para facilitar e propiciar o aprendizado de crenças e valores que favoreçam a evolução. A evolução é evoluir em Deus, ter amor ao próximo, saber orar, saber pedir, saber conversar com Deus. Dizer para o amigo, para o irmão que o ama. Deus não quer ódio, Deus não quer nada imperfeito diante dele, porque Deus é perfeição, Deus é amor. O ser humano, a cada dia que passa, ele vai se evoluindo, vai crescendo, vai tentando se ajeitar nos erros, nas suas falhas, nas suas culpas, para chegar mais próximo de Deus. Deus quer amor, Deus é amor. Ora, irmãos, busque a Deus, busque a face de Deus. Os sinais estão aí, estão próximos. A palavra de Deus diz que quando os sinais aparecerem, eis que está próximo o fim. Então, muita coisa ainda dá tempo de a gente procurar quem a gente ama, pedir perdão, se a gente cometeu alguma falha. E reconhecer sempre a perfeição da criação divina é uma questão de bom senso. Deus, ter bom senso, ter humildade, ter amor no coração, se silenciar nos momentos em que você vê que não vai dar para poder falar muito, porque pode contrair o ódio, a discórdia. Deus não quer discórdia. Deus quer amor, e reconhecer sempre a perfeição da criação divina. Que Deus abençoe todos vocês do canal. Eu oro a Deus por todos vocês, nas minhas orações, nas minhas orações, eu dobro o meu joelho e peço que Deus abençoe cada um de vocês. E nenhuma oração fica em vão, todas são levadas ao trono do Senhor. Tenha em mente que Deus é amor. Eu tenho gratidão a todos vocês que estão comigo aqui no canal. Muita paz a todos vocês, a paz de Deus.